Música Produzido a partir da proteína animal, o hambúrguer é um alimento muito conhecido e apreciado. Agora você conhece um hambúrguer feito a partir da proteína vegetal, como a soja, e com as fibras do caju na sua composição? Pois esse hambúrguer existe e trata-se de uma tecnologia desenvolvida nos laboratórios da Embrapa Agroindústria Tropical em Fortaleza. Acompanhe no quadro Janela Rural. A fibra de caju descartada durante a fabricação de suco, também conhecida como bagaço, é a matéria-prima do hambúrguer vegetal com proteína de soja. Trata-se de uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa e que agora está disponível para ser adotada pelo setor produtivo. O hambúrguer vegetal de fibra de caju com proteína de soja apresentou excelente aceitação em testes de análise sensorial e de intenção de compra. Com apenas metade das calorias do hambúrguer de carne bovina, o hambúrguer vegetal pode ser uma boa alternativa para dietas com restrição ao consumo de proteína animal, vegetarianas ou veganas. Além da proteína da soja, o feijão calpi pode ser utilizado em conjunto com a fibra de caju na formulação do hambúrguer. Para o nutricionista Walden Capistrano, há uma tendência de se consumir menos alimentos industrializados e de se valorizar ainda mais a alimentação natural. O paciente, hoje em dia o cliente, ele está tendo uma noção maior até da legislação do que são os produtos, como é que eles devem ser feitos. Esses alimentos industrializados normalmente eles vão ter uma quantidade maior de adoçantes, corantes, conservantes, entre outros produtos, que é para tentar realmente aumentar o tempo de vida de prateleira desses alimentos. E consequentemente a gente tem algumas doenças que vêm correlacionadas a isso. Então a gente vai ver algumas alergias alimentares relacionadas com corantes, alguns tipos de possíveis desenvolvimentos de células tumorais ou câncer com os tipos de corantes, resistência à insulina ou diabetes com os adoçantes que a gente vem encontrando, entre outros fatores. Então, redução de metabolismo, platização desses conservantes. Então, tudo isso gera no paciente normalmente o acúmulo de gordura maior, uma lentidão, uma apatia, uma perda de concentração, de memória, intestinos mais preguiçosos, ou seja, constipação intestinal, entre os fatores como a maior formação de gases, ou seja, flatulências, aquelas pessoas que passam o dia todo com sintoma de empachamento, passam o dia todo cansadas e só à noite dizem que estão aptas a fazer algum tipo de atividade, estão mais energizadas. Então, acontece uma inversão de energia e de cortisol durante o dia desse indivíduo. Então, normalmente, os produtos industriais já tendem a levar isso, coisas que os produtos naturais fazem no reverso, tendem a corrigir tudo o que a indústria tenta fazer. Então, o bom dos alimentos saudáveis, os alimentos orgânicos, os alimentos in natura que possam ser produzidos em casa ou locais, como esse que faz o alimento realmente na hora, seria a não introdução de não desses tipos de conservantes, adoçantes, entre outros produtos que estão ali para aumentar o tempo de vida em prateleira. Como um sanduíche desse, você vê que ele não tem tempo de vida, ou come hoje, ou se estraga e acabou-se. Então, imagina você colocar algo para dentro do seu corpo que tem substâncias ali que fazem aumentar o tempo de vida dele para poder ele durar. Então, imagina que isso também tem repercussões no teu corpo lá dele. Como é que ele vai metabolizar algo que ele nem conhece? O corpo da gente já conhece o que são os nutrientes, mas o que é conservante, entre outras coisas, ele não conhece. Então, ele arranja mecanismos para tentar metabolizar isso e esses mecanismos, às vezes, nos trazem doenças também. Então, seria o grande fator. O nutricionista explica ainda quais são os benefícios à saúde trazidos pelo consumo dos principais componentes do hambúrguer, o caju e a proteína de soja. Esses hambúrgueres que foram criados pela doutora Janice, ele utiliza, sim, o caju, é uma fonte riquíssima de carboidratos, de vitamina C, e dessas fibras que ela utilizou para fazer, realmente, a base do hambúrguer. Ela utilizou tanto a soja como o feijão. Então, são leguminosas interessantes. Tem uma quantidade boa de aminoácidos, mas não todos os aminoácidos que a gente necessitaria para a proteína ser completa, como a da carne, do frango, do peixe, do ovo, entre leite, entre outros. Mas é uma opção interessante, desde que a gente monte esse cardápio, por exemplo, uma proteína dessa, um hambúrguer desse de caju com feijão, a gente associa isso com arroz, associa isso com trigo, associa isso com uma servada, com outro cereal, exatamente para a gente tentar equilibrar os tipos de aminoácidos. Pode ser feito também esses hambúrgueres, se vocês quiserem, com o próprio caju, e usar outro tipo de leguminosa, como grão de bico, pode utilizar quinoa, amarando. Então, seriam tipos de leguminosa que seriam associados, sim, ao hambúrguer e caju. Aumentaria, sim, a sua quantidade de aminoácidos, e a gente faria só o balanço disso em uma dieta. Utilizaria os cereais para complementar o que não tem nos aminoácidos, como as leguminosas. Então, a gente poderia ter, sim, uma dieta balanceada, poderia ter uma proteína boa, sim, utilizando tudo de origem vegetal. Legenda Adriana Zanotto